E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Abrei um demais vídeo, estou hoje mais um dia no CSGO.net com 200 dólares e hoje eu vim aqui abrir muitas caixas de Bitcoin, cara. Sem muita enrolação, esse vídeo vai ser bem rapidão. Tem chance de eu ripar? Tem, tem chance de dar muito ruim. E eu só consigo pegar a salda agora, né? Então eu estou meio que acelerando porque eu queria muito abrir ela, só que achando... Mano, eu quero pelo menos uma baianeta fade, guys. Meu objetivo aqui é essa flip, uma baianeta fade, cara. Porque se der ruim, velho, deu ruim. Tá, é... Mano, lembrando a vocês, amigo, 33 está ativo, brinde de 12 reais aí, bem top. É... O formulário está saindo hoje aí. Mano do céu, aí deu pra brinde, vai dar pra gente abrir 4 caixas. As duas primeiras deu ruim. As duas últimas tem que dar bom, senão a gente ripou 200 dólares em 4 caixas, velho. Vamos ripar 200 dólares em 4 caixas, não acredito, velho. Não acredito, velho. Mano, a última caixa, guys. Mano, tem que vir uma faca agora. Se não vir uma faca agora, deu muito ruim. Se não vir uma faca agora, deu muito ruim. Qualquer faquinha, mano. Qualquer faquinha aqui. Menos a Gutt, claro, né? Meu Deus, o baianeta... Guys, do céu. 200 dólares. Eu tenho uma Udify no inventário aqui que eu estou segurando. Mas 200 dólares viraram 18. Ai, cara. Não abram essa caixa nesse valor, cara. Não abram, não abram, não abram. Muita besteira, mano. Nossa, esse Ficaragode já dá uma recuperada boa pra mim, cara. Se bem que, ó, não foi ruim, não. 3 dólares, não foi ruim, não. Tá, vamos lá. Vamos tentar recuperar. 3 aqui. Mano, podia vir pra gente aqui, mano. Nessa caixa. Uma Flip. É, uma Flip. Uma Flip com frente de uma luva. Nossa, passou a luva. Nossa Senhora. Passou. É. Uma luvinha. Uma M9 Lodge. Já pensou com 2 dólares, cara. Nossa, essa caixa tá ruim, zona, mano. Vamos, PT1? Vamos abrir... Uma... Uma... A WinGlock. Bora lá. Doutor cacetinho. Block. Pegamos uma Block. De quantos? 28 dólares? Que isso, guys? Nossa, velho. Temos 113, cara. Demos umas recuperadas boas. Mano, eu vou vender esse daqui. Vou vender esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Vou vender. Cara, demos uma recuperada muito boa, cara. Então, cara, tem alguém que falou... Nossa, né, vamos lá. Aqui tem muita gente abrindo caixas, velho. A realidade é, essas caixas estão muito baratas. Tem muita gente abrindo, velho. Mano, temos 31 dólares. Eu vou abrir o quê? Vou abrir... 3 de best-in-class, mano. Não sei se deu bom. Acho que deu ruim, velho. Deu ruim, sim. Mano, na moral. Mano, do céu. Cara cagado, velho. Cara cagado, velho. Velho, eu vou até abrir aqui. Na moral mesmo. Vamos gastar esses 19 dólares aqui na Sahar. Lagou o site. Mano, muita gente abrindo caixa, galera. O site lagou, cara. O site simplesmente lagou, tá ligado? Muita gente abrindo caixa mesmo, cara. Deixa eu dar um 5 aqui. E a caixa da Sahar bugou. Nossa, ela abriu, velho. Nossa, abriu. Nem sei que eu ganhei, mas beleza. Tá, pelo jeito, a gente não tem sorte aqui na Sahar. Meu Deus do céu, se fica, mano do céu. Era M4. Tá, é. A gente realmente não tem sorte. Nessa caixa. Cara, que, que, que? 8 dólares, mano. Jurei que eu tinha visto o Paricept, mano. Mano. Deu ruim. Mas. Tá bom. Cara, muito lagado. Muita gente abrindo caixa, cara. Mano, nunca vi esse negócio andar tão rápido. Que? Que profit foi esse, cara? Mano, é com o Force Buy. Começamos com 200 dólares, cara. Estamos ripando ali na caixa. Estamos meio que perando, velho. Galil. Tá, 0,17. Não deu bom. Vou abrir o que? Vou abrir isso daqui. Flip é o Force. Se essa flip aqui me interessa, isso aqui é... Abrir essa caixa pra ganhar uma flip isso aqui é um prejuízo gigantesco, cara. 3. Mentira. Mentira. Cara, ganhou uma superconductor, cara. Mano, essa luva é super rara. Ele fez um contrato com isso daqui. E ganhou uma superconductor, cara. Mentira. Nem ferrando, cara. Mano, por que que eu não fiz esse contrato, cara? Na moral, era pra mim ter feito esse contrato. Eu não tinha tudo que ele tinha, também. Não. Eu tinha perto, cara. O que? O que? Mano, essa MP9 não é a MP9 que faz contrato pra... Pra aquela arma rara, velho. Quer ver? MP9. Desculpa pelo latido, guys. MP9 e UD. Ela é a que faz contrato pra Gangneer, né? Peraí, guys. Rapidão. Mano, chegou a ela. Infelizmente, ela veio veterana de guerra, cara. E não, eu não vou aceitar. Veio no pior estado possível, tá ligado? Eu nem achei que ela poderia vir porque ela veio mais barata. Isso é difícil de acontecer, cara. Nem tinha, eu acho, que veterana de guerra aqui, mano. Não, tem uma assim. Ela veio essa daqui, ó. Eu não tinha visto que tinha isso. Então, não, mano. Não vou aceitar, guys. Beleza? É nóis, mano. Minha MP9 é mais rara aí do CS1. Infelizmente, eu vi veterana de guerra. Então, não compensa aceitar. Que é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui.